E aí Nobody sticks together No one believes traditions People leave and quit And now I never see the system Vai que você sabe o caminho Vai que você sabe o caminho Não sei não Eu vou ficar do ladinho viu Não caia não Senão vai pro YouTube Oi Oi Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita, caralho! Eita, caralho! Calma, calma, tá bem? Tá bem, Nelson? Tá de boa! Ela caiu correndo! Manca, ele levantar pra não virar. Tô segurando no pé. Tá engatada? Tá. Vou soltar. Ela é muito pesada, velho. Eita, não estou usando essa moto na areia, não. E o senhor me acelerou ainda mais aí? É que é legal, tem que acelerar pra não cair. É que você tá vindo muito devagar. Tá bem, gente? Só. Pode formar nessa. Bota logo lá em cima, lá. É, rapaz. Faltando 5 metros. Faltando... Caiu, pô, Gui. Foi? O que ele caiu? Faltando 5 metros, ele acelerou, bicho. A Alessandra foi... Tá bem, Nelson? Eu sou novo. Eu tô malo de rir. Cleito caiu. Machucou? Machucou não. Bem devagarzinho. O bom de cair na areia é que você não machuca. Não é não? Você sabe já, né, velho? Eu sabia que eu ia filmar alguma coisa com o Cleito. Eu disse, eu vou ficar na bota que vai vir alguma vídeo cacetada. Não deu outra, eu tava bem no close. Não deu outra, eu não sei o que eu ia filmar mesmo, mano. Eu tenho uma areia é que eu tô mal. Vamos embora? Simbora. Ei, sinto muito, mas você vai ficar famoso. A Alessandra caiu... E ela caiu rindo. É isso que eu tô imaginando. E ela caiu rindo. Ui. E ela caiu rindo.